Se eu fosse um blues, te mandaria embora Se eu fosse um samba, esperava a aurora Se eu fosse um jazz, improvisava o amor Se eu fosse um forró, sabia o dia todo a dor Se eu fosse uma valsa, te conduzia pela vida Se eu fosse um tango, te empurrava pra saída Se eu fosse um rock, te doava minhas veias Se eu fosse um choro, te sorria a noite inteira Se eu fosse uma xixi, remestia sua libido Se eu fosse uma canção, te agarinhava os ouvidos Se eu fosse uma modinha, jurava que você vinha Se eu fosse, você vai chamar, tentava fuga todo dia Se eu fosse um Beethoven, era sua lona sinfonia Se eu fosse uma canção, te agarinhava os ouvidos Se eu fosse um fuga, te agarinhava os ouvidos Se eu fosse uma canção, te agarinhava os ouvidos E há uma rima única E no final de um verso chifrinho Cantava você pra mim E no final de um verso chifrinho